Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o BP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um PES 2022 europeu atualizado para PPS e SPP com novas transferências, novos kits, novas faces, novo menu, gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.